Vai, eu tô vendo a mesa aí. É, aqui parece que vai sair um monte de coisa, mas é, é gostoso. Eu falo o que que é. Um nuggets de frango. Oh, eu sou pior criança pra nuggets. Você vai ensinar um nuggets verdadeiro. Ah, pelo menos é o meu. É o nosso. Então vamos lá, mordar a receita. Eu preciso aqui, eu vou fazer de coxa de frango. Eu vou desousar ela pra depois comer. Tem seis coxas aqui. Bota as coxas lá. Tem as pequenininhas, tem uma bem grande. É, tem de vários tamanhos. De vários tamanhos. Aí eu vou precisar de um ovo, uma meia cebola, essa que é pequenininha, eu vou pôr só a metade. Um pouquinho de cheiro verde, uma xícara de farinha de milho daquela de crocão, de mitjuri, uma pitada, zatar, uma pitada, uma pitadinha de cominho, uma pitada de tempero baiano, uma pitadinha de fumaça, meia colher de sal e farinha de rosca pra empanar. Você esqueceu do alho? O alho não vai, não. É só a cebola e cheiro verde. Ah. E os temperinhos todos. Tá bom. Os temperinhos é bom por todos, né, Anjo? É bom por todos. Quem quiser pôr pimenta, pode pôr a pimenta de moço picadinha, pode pôr uma inteira, tira a semédica, não fica muito ardida. Mas se quiser ardida também, põe com a semédica. Põe com a semédica. Aí, se não... Se for a pimenta do reino. Põe uma pitada ou não. Ó, uma pitada assim de pimenta do reino. Aham. Aí fica muito gostoso. É uma delícia a pimenta do reino. Mas aí tá proibido por enquanto. Pra mais. Ô, meu anjo, uma coisa, ó. Vai ter que correr lá buscar... Você esqueceu. Lemão pepper. Mas... Lemão pepper. Tá aqui uma pitada. Lemão pepper também. A cabecinha não tá ajudando mais a sequelar, né? Toma mais uma dose. É ciência. Vamos começar desossando. Vamos lá. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Aham. Tira tudo. Tira a carne. E os ossinhos. Os ossinhos. Reserva que vai vir uma receita após a postagem dessa, do nugget. Em seguida, vem a receita que foi feita com os ossinhos, né, anjo? Exatamente. Aí vai pegar mais um pouquinho que tem na geladeira, né? É, tem mais um punhete de cansaquinho lá, cheio de ossinho. Aqui, vamos, não precisa ter tanto luxo pra desossar. Se o pessoal que tá seguindo, ou começou a guardar os ossinhos, o ossinho pode ficar o quê? Uns 40 dias congelado a mais, né? Pode, tranquilo. Aí, vai ser, daqui uns dias, vai ser o dia de aproveitar os ossinhos, né, anjo? Aproveitar os ossinhos. Tira a pele, a pele não vai, ele também. Tá bom. Olha o cara da colchona do cara, biquelona. Isso daí é o que? É de dinossauro? Não, ó, gente, é de peru. Abstruz? Eu ainda quero fazer um de macuxa e de avestruz. Pega a ver a inovação dos tamanhos, depois da mesa e fala, né? Ah, deve ser gostoso, né? Ó, se alguém se vai de avestruz aí, ó, que venda, né, anjo? Dá um toque pra gente. Avisa a gente. O e-mail tá lá no canal, né, anjo? Eu quero ver se tem dinheiro, vou comprar um. Ah, dá um jeito. Foi esperbuta. Sempre tirando a pele, né, mãe? É, deixa eu tirar aqui melhor do que... Vou tirar depois. Jorninha. Tá chegando, né? Olha. Mandei peluda. Muito bem, meu anjo, bota os ossinhos. Ó, tem esses ossinhos, tem esses ossinhos aqui, aí, ó. Tem esses ossos, que tudo tem carne, ó. Isso que é difícil tirar, então eu já tô... Vai guardar pra fazer outra coisa. Não precisa falar muito. Reserva. Você fala demais. E eu falo pouco, né? E agora você vai lavar a mãozinha, higienizar tudo, pra começar a outra etapa. Eu vou picar primeiro. Agora eu vou picar aí, tudo. Picar? Picar, vai triturar essa processadora. Ah, tá. Escuta, e quem não tiver processadora, amor? Olha, fica bem miudinho na vaca. Mostra. Dá uma picadinha, faz o batidinho aí, pra eles verem. É mais complicado um pouquinho. Mas dá pra picar, mas é bem miudinho assim. Eu vou chegar bem pertinho pra mostrar, amor. Ó. Fica bem miudinho mesmo, né? Isso, bem miudinho. Temor um pouquinho mais. Mas dá pra picar. Escuta, é uma ideia, não sei. Se a pessoa quiser pegar um martelinho de carne, e dar uma batidinha na carne, e repicar. Fica mais fácil? Fica mais fácil. Né? Pega o martelinho nela, picadinha assim, e bate de novo. Né? Ó, eu que eu fiz ideia, ó. Mas funciona, não funciona? Aqui, ó. Vou bater aqui. Vou bater. Pode fazer isso. Hum. Aí dá uma replicadinha de novo, né? De novo. Ó. Aí, ó. Já deu a liga, né, amor? Deu a liga, ó. Aham. Quem tem processador faz isso, faz dessa maneira. Isso. Quem tem processador continua picando igual você tá picando. Exatamente. E continua a picação. Anjo, a coxa de frango, ela é enganadora, né? É. Olha, parece que é... Ai, é grandíssimo. Mas a carne quase é bem pouca, né? Bem pouca. E é a carne bem saborosa pra fazer... Ah, sim. Essa é a receita que a gente tá fazendo aqui. Ah, bem. O nugget tem efeito das costas, de coxa, né, Anjo? É? Não é de peito, igual todo mundo pensa. Ai, vai. Quanto é pele no meio. A gente tirou. É pele, é tudo. A canela é bem amolegatinha pra picar, mas vai, né, Anjo? Uhum. É carne firme, né? Uhum. Muito bem. Você vai temperar agora. É, agora vai temperar. Essa cebola tem que ser raladinha, né, amor? Raladinha. Eu não preciso dela inteira também não, pra esse tanto ali, ó. Uhum. Meia cebolinha? Meia cebolinha. Só aquela pequenininha, né? Uhum. Não é carne, não. Tiringa a gente também é pouco, não é muito. Ah, porque muito tempero a gente rouba sabor, né, Anjo? Aí fica com gosto de tempero, né? Uhum. Também tem que saber usar com parcimônia. Agora aqui, eu vou colocar o sal. Uhum. Nada, não é muito grande, porque você vê que pode parecer que era muita carne. Uhum. Ah, e menos é mais, né, amor? Uhum. A pitadinha do limão pepper. Uhum. A pitadinha de fumaça, pra dar um saborzinho, isso, ó. Uhum. Cominho, não esqueça que é sempre pouquinho. Uhum. E arrima, até, né? Cominho pouquinho. Cominho pouquinho, tá, né, né? Temperinho baiano. Uhum. Ó, tchimituri. Tchimituri, eu põe mais uma tratada generosa. Uhum. Tchimituri, eu põe mais um sabor muito bom. E o... O záter, ó, uma pitada boa também. Uhum. Agora vai processar ele. Isso. Tchimituri, ó. Tchimituri. Ele ficou uma pastinha, né, Bruno? Uhum. Não precisa levantar a colher não, a câmera tá pertinho. Tá pra pegar, viu, meu? Basília. Volta pra cá. Vou colocar o ovo. Vou colocar o ovo pra batir de nele. Misturar bem. Vê que ficam os nervinhos, ó. Um pedacinho maior. Agora a gente encontra no marquete mesmo. Agora aqui eu vou colocar, eu peguei uma xícara de farinha de trigo. Milho. Ah, farinha de milho. E vou pondo aqui, ó. Eu vou pôr meia xícara, opa, já joguei fora. Meia xícara e vou misturar pra ver quanto vai ficar. Pra ver como que vai ficar. Tocar direto aqui, pessoal, vai que não tem gambiarra, não. Eu falei da farinha de trigo, que é a maior que passou receita? Não. Ó, meia xícara de farinha de milho. E duas colheres de farinha de trigo. Desculpa as aceitas. É que a gente deixa os temperos nesses da mesa e acaba esquecendo de todos, né? Aí mistura bem. Agora uma perguntinha que ela quer calar. Você colocou a farinha de milho e explica por quê. É pra ela dar aquela crocancinha. Ah, muito bem. E ela foi a hora de fritar, ela fica cheirinha. Então essa é a tiquinha da farinha de milho. A farinha de trigo precisa de mais uma colher. Vai três. Ó a mão. É, porque vai também. Aí a pessoa vai pondo e vendo aqui a massa, né, amor? É que eu peguei a punha de coxa ali. E eu achei que ia dar mais carne, né? Não, e vai no tamanho da coxa, tamanho de ovo. Tudo influi, né? É esse ponto aqui, ó. Ela fica bem liguenta, ó. É esse. Olha, Jô, abaixa a mãozinha, por favor. Não precisa disso. Aí. Ela fica liguentinha assim. Porque a farinha de trigo, depois da hora de fritar, ela vai inchar dentro. Falou de trigo ou de milho que vai inchar? De milho. Você falou de trigo. Então a massinha tá pronta. A massinha tá pronta. Tá bom então, amor. Você vai fazer o quê? Enrolar o... Não é passar na farinha. Você não precisa passar no ovo, nem nada. Ah, não tem frescura, nada nenhuma? Nenhuma. Eu pego assim com a colher, ó. Opa. Show. O óleo, né, amor? O óleo. Se não você não vai enrolar, é nada. Eu vou dar um pouquinho de óleo na mão, pra poder enrolar, que ela fica meio grudente. Eu faço um formatinho, cada um faz o formatinho que quiser. Aí eu passo aqui na carlinha, assim, ó. Passei bom pra mostrar, mas vou passar um acanto, né? Vamos lá bem pertinho, devagarzinho. Ah, quem quiser fazer um pezinho aqui, faz, pra ficar mais bonitinho. E fica gostoso, né, amor? Ah, fica uma delícia, né? Um pedacinho por favor. De novo, vamos falar isso, porque esse cara, ele é muito muquirana, né? Mas comprar nugget hoje é muito caro. Eu não sei se a gente ficou muito pobre, não sei o que aconteceu. O custo de vida tá muito caro. Aí eu acho... vai, fala, amor. Eu tô filmando, tô filmando. Eu acho muito caro uma caixinha de 400, 500 gramas disso daí, 12, 15 conto. É muita coisa. Não, eu tô chutando assim, não sei. Mas é mais ou menos esse preço, a gente nunca comprou. Ah, o formato, ó, vai do gosto de cada um. Aham. Sempre botando um pouquinho de óleo na mão. Então, você pode fazer em casa, o custo é bem baixo. E o sabor é bem melhor. Sem falar que não tem pescoço, não tem nada. Aí você fez com coxa. Fiz com coxa. Os nuggets é feito com pescoço, com as rabutaias mesmo, né? Tudo triturada. Sem falar, a quantidade de aveia, soja que colocam, né? Amor, só pra umedecer. Porque ele fica bem grudento, ó. Dá pra ver. Se fizer duro, aí a ordem pro Itália fica bom não. Vou passar nesses aqui? Hum. E já pôr pra casa. Ah, sem falar que ele vai pro congelador, né? Às vezes é congelado. O bom que não precisa passar nada no ovo, nem nada, né? Uhum. Ah, lembrando que essa farinha de rosca é aquela que você deu a receita, né, amor? Essa é a que a gente faz. A gente vai colocar no card em cima, né? Vai, vai colocar, né? Não pode esquecer. Colocar no card em cima a farinha de rosca. Olha, tem diferença do comprado? Não tem. É só pegar e fazer isso aqui nele, ó. Vai ficar igualzinho. Olha que bonitinho. Uhum. Ele é fácil de modelar. Tá. Gostei da brincadeira. Mas vamos tocar a receita? Depois você arruma. Rapidinho pra enrolar, né? Ah, dois tapas. E você não fez nuggets, fez mega nuggets. Olha que bonitinho. Ah, fazia muito miudinho? Não dá nem uma bocada. Pelo menos esse dá duas mordidas. E aí? Ó. Seis coxas, né, anjo? Seis coxas. A parte do frango tem menos carne. E olha que eu fiz bem grandão, ó. Uhum. E quanto deu? Ah, esperando contar. Vinte e nove. Vinte e nove. Agora se fizer menorzinho vai dar uns quarenta e... Quarenta, quarenta e cinco. Aham. Se fizer metade dá quarenta e oito. É? Olhinho quente. Uia. 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 Tá quente mesmo? Pode já tá quente. Vou fritar. Mas não vou fritar todos, não. Que é só pra nós dois, né, meu irmão? E aqui nós não vamos desperdiçar nada. Aí frita um monte, fica aí perdido, e... Ah, gostou dos fritinhos da hora, né? Uhum. É quase que é uma coisa de fritar salgado, né, amor? É, quase que é uma coisa. Aí o restinho, o que sobrou, você vai congelar. Isso, vou congelar. Vai congelar o... Vou pôr dentro de uma assadeira, né? Deixa ele abertinho assim, uma parte com a outra, congela. No outro direito, tá tudo durinho já. Ah. Tira ele, coloca no saquinho, que acha bem a boca. Congelador, viu? Mas é quase bom, eu mostro. Você falou que tava pronto, tá pronto pra tirar já? Não, tá pronto pra tirar, porque isso aqui demora pra cozinhar, porque é frango, né? E tá frio por dentro. É, tá frio por dentro. Então, tem que deixar no fogo agora, eu virei, coloquei no fogo baixo, pra ele ficar bem, porque fica frio meio grossinho. Uhum. Tá bom, então. Tá fechinho, fechinho. Ficou meio gorduchinho, ó. Mas você fez bolinho, você fez um bolinho empanado aí, tomato de bolinho. Por que que você não fez? Hã? Por que que você não fez? Porque a cozinheira aqui é você, não sou eu, né? É que a tua mão é maior pra fazer, aí é mais fácil. Né? Uhum. Por isso. Ah, o que manda é o sabor. É claro, isso daí tá na cara. Faz mais miudinho, pessoal. Não faz muito gorduchinho, não? Não, que aqui é tudo zoiuto mesmo, então. Bolinho pronto. Bolinho pronto ou nugget pronto? Bolinho não, né? Faça, fica muito gostoso. Vocês não imaginam o cheiro que tá aqui dessa fritura. Tá muito, mas muito bom. Não vejo a ordem de esfriar pra comer. Tá gostoso mesmo. E aproveita, pessoal, se inscreve, comente, compartilhe, dê like pra gente. E aproveita, faça bastante no início. E o tchauzão. Tchau.